Eu adoro o carnaval do fundo de solidariedade, é uma brincadeira saudável, onde a gente se diverte, extravasa toda a nossa alegria e lembramos dos carnavais passados. Eu amo dançar, eu amo carnaval, eu sinto uma alegria no fundo do coração. É um dos melhores bares que eu já frequentei, está um espetáculo.